Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente te encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no meu coração? Pra brincar, pra passar Eu já tava aqui Eu já dei a cabeça, eu dei a cabeça Eu já dei a cabeça PAL Eu já dei a cabeça Eu já dei a cabeça Eu já dei oitation Falou pra mim, só se soltou pra mim E não tinha porquê, você me ligava Não tinha razão pra gente se juntar Se tudo acabou, eu mando do céu E me chamou o coração Pra brincar, pra entrar Eu vou atar pra mim Eu acabei a cabeça, eu acabei de morrer Eu acabei de morrer, eu acabei de morrer Falou pra mim, só se soltou pra mim Esse seu 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 seus seu 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 E aí